Opa, agora balançou, hein? Esse Brasilzão, velho! Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Estamos em uma missão muito especial, moçada. Estamos no estado do Amazonas, com o nosso Bob Marvadão 26390, carregado com 32 toneladas. E a gente vai fazer o trajeto que vocês conhecem muito bem. É um trajeto que o Luiz já fez em diversos vídeos. Paulo Aterrano se inscreveu no nosso canal, muito obrigado! Valeu, obrigado mesmo! É um trajeto que vocês conhecem muito bem, de vários vídeos do Luiz. E eu me lembro de ter feito um vídeo também, que é uma estrada abandonada que existe entre o Rio Madeira e a cidade de Careiro. O João Pedro se inscreveu no nosso canal também, muito obrigado, João Pedro! Valeu! Bom, moçada, essa estrada não é mostrada no mapa, mas ela existe aqui nessa região. Eu até estava pensando de dar um jeito de mostrar ela tracejada, alguma coisa. Bom, o que é mais importante? Faltam postos de combustível aqui, porque esse trajeto tem quase 700 quilômetros, moçada. E 700 quilômetros com um caminhão de 400 litros, na condição que é essa estrada, moçada, não dá. Então, um dos principais objetivos da live que está servindo como gameplay hoje, é ver onde é que o meu Bob Marvadão vai parar. Né? Show, hein? Aí, ó. Ah, Bob Marvado! A gente está carregado de café, moçada. Nós vamos levar café lá para Florianópolis, moçada. São 4.334 quilômetros. Vocês já imaginaram isso, moçada? Já imaginaram? Parar e falar o seguinte. Não, agora eu vou fazer uma viaginha de... 4.300 e tantos KM. Moçada, não liga não, que esse trecho aqui é sem acabamento. O restante tem que... Arrumar ele, arrumar ele. O Kaique falou assim, esse atoleiro é no EAA. É no EAA, moçada. Esse aqui é o EAA. Vamos só mostrar para vocês aqui no mapa, ó. É que eu estou com o mapa de edição, tá, moçada? Então, eu estou com o mapa de edição, ó. Mas aqui, ó. Rondonópolis, Jaciária, Vazia Grande, Cáceres, ó. Campo Grande. Está aqui o mapa é A. Ah, falando nisso, moçada. Já vamos aproveitar. Já vou dar uma palhinha para vocês, hein? O restante está trabalhando no mapa EAA 4.4. E dá uma olhada aqui, moçada. Todos esses trechos aqui, ó. Jatai, Mineiros, o Alto Araguaia e a Santa Rita do Araguaia. Todos esses trechos aqui, ó. A junção aqui com Rio Verde e Tumbiara e Ituiutaba e Tumbiara. Vai entrar na versão nova do 4.4. Esse é só uma palhinha, tá? Tem mais novidade por aí. Tem mais novidade por aí. Tem mais estrada, moçada. Nosso objetivo é estrada. Bom, vamos lá. Vamos adentrar. Ô, tio. Que história é essa, rapaz? Vai com calma. Nem tinha que ter tráfego aqui, tá, moçada? Tanto é que ele vai desaparecer a hora que a gente... Que isso? Nossa... Tio Restanho cuspiu as engrenagens da caixa. Pelo escapamento, moçada. Que isso? O Cassiano perguntou, tá com quantas toneladas? Tô com 32 toneladas, Cassiano. Tio, aproveita que tá na Amazônia e tenta achar o Luiz que se perdeu por aí. Boa, JP. Boa, boa. Boa, vamos achar o Luiz que deve tá atolado em algum lugar aqui. O Zeus falou... Tio, reparei uma coisa na ETS. Não sei se a cisma é minha, mas achei o tráfego da ETS mais esperto que o do ETS. Lá as ultrapassagens são mais constantes. É, pode ser... É, é verdade. Verdade. O Rafael Matheus escreveu o Brasil. Nossa Senhora. Vamos ver o Marvado balançar aqui, ó. Ah, Marvadão, ó. Olha que legal, moçada, ó. Opa, agora balançou, hein. Esse Brasilzão, velho. O Adriano falou que mora em Sete Lagoas. Sete Lagoas. O Adriano falou que mora em Sete Lagoas. É, mole não, hein. Mole não. Doutor Restanha agora vai ficar melhor do que já é. Por que, Augusto? Uh lá lá. Buraqueira, hein. Buraqueira. Esse é Brasil, moçada. Por que vai ficar melhor do que já é, Augusto? Manda pra nós, hein. O Tony concordou com o Zeus. Ele acha que o... O ATS tá com um tráfego mais inteligente. Pelo menos nas ultrapassagens. Bom, agora o bicho vai pegar, moçada. Agora acaba a civilização e a gente vai entrar no que... No que... Era pra ser uma estrada, né. Era pra ser uma estrada. Cadê? Onde é que tá? Eu moro em Carambeí, perto de Ponta Grossa. Ô, o João Pedro falou que mora em Carambeí. É meu vizinho aqui. E aí, João Pedro? Claro que eu conheço Carambeí. A gente vai lá no Parque Histórico comer torta lá. Bom, moçada, agora... Agora o Paulo Toro, moçada, moçada, olha a estrada, moçada. Olha o nível do negócio. Rapaz, vai estragar a pintura do meu caminhão, moçada. O Paulo Ferreira, salve, restante. Bom dia a todos na live. Estou na rodovia de Rondonópolis, trabalhando e assistindo a live. Um abraço pra galera que mora no estado do Mato Grosso. Rondonópolis é Mato Grosso, né, moçada? Se eu não tô enganando. Paulo, um abraço pra você. Um abraço pra todos aí da cidade de Rondonópolis. O Patrick falou que uma coisa legal que ele reparou no ATS é que os caminhões não tinham força na subida pra puxar 82 toneladas. Por enquanto tá suave na nave aqui, né, moçada? Olha o GPS, galera. Olha o GPS. Não tem nada no GPS. Parece uma centopeia esse Bob. Deixa eu ver se eu sou. Por enquanto tá suave aqui, né? Por enquanto tá beleza, né? Com pouco o GPS vai pegar. O Leonardo falou que o ronco é bem feito, moçada. Esse ronco eu peguei do Volvo do Aradeth. O Patrick falou que as cargas inteiras interferem. O Adrian falou, por que você não ficou aqui também? Aqui aonde, Adrian? Desculpa, eu perdi a conversa. Mapa 4.4, o mapa já é perfeito. Agora com mais essas lições, fica mais perfeito ainda. O Augusto falou. Valeu, Augusto! Agnaldo Câmara, bom dia, jovens senhores! Ih, lascou! Ó, moçada, olha aí, ó. Ó lá, ó lá. Ixi Maria. Começar, 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 moçada. Esquentar o negócio. Algum amigo nosso acabou de se inscrever. Ih, lascou. Lascou. Nossa! Aí, o moçada, tolo! Isso é muito legal. Galeria, Netinho Silva novamente fez uma doação para o canal. Netinho, muito obrigado de coração, cara. Obrigado mesmo. Bom, vamos lá agora, né? O que é isso, tio Restanho? Assim já? Ah! O que é isso, tio Restanho? O Constellation é 370, não, esse é 390. Uxah! Oxa! Vida, moçada! Nossa! Já era! Humm. O netinho falou, bom dia, restante, não posso ficar, pois meu pacote de dados acabou. Parabéns pelo trabalho, a Amazônia está incrível. Valeu, netinho, obrigado. Ô moçada. Ó. Não vai, hein. Ó lá, ó. Eu tô preso em alguma coisa aqui, ó. Nada. Precisava de uma marcha mais lenta, moçada. Ó, moçada. Enrosquei em alguma coisa aqui, ó. Já era. Tem uns troncos aqui, ó. Morreu. Não vai. Daí, moçada. Acho que tá meio difícil essa parte, hein. Precisava ter passado por cima ali, ó. Não vai, moçada. Não vai, moçada. Não tem essa opção de levantar o eixo. Bom, vamos ter que pedir socorro, né. Fazer assim, ó. Vamos pedir socorro aqui atrás, ó. Ó lá o que que é, moçada, ó. Tá escondido ali. Tá escondido. Ah! Eu tinha uma foto. Vamos lá. Ó, o primeiro desafio já... Já foi pro vinagre, hein. Tio Restanha já... Tio Restanha já ficou no primeiro desafio. Bom, vamos ver. Passar por aqui, ó. Por cima. Nossa! Nossa! Ó lá lá, moçada. Agora foi, hein. Hihi! No finalzinho ali, sério? O Cauã acabou de se inscrever. Muito obrigado, Cauã. Nossa, moçada, no final aqui, ó. Aí, ó. Uh, lá, já. Vai, vai, vai. O Zé que acabou de se inscrever também. Obrigado, Zé que... Obrigado, Zé que... Morreu. Galera. Opinião sincera de vocês, hein, moçada. Eu acho que tá meio difícil demais, né? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Já era. Meu Deus, vou acabar com o motor com o meu caminhão desse jeito. O Ronaldo acabou de se inscrever também. Muito obrigado, Ronaldo. Ó, tem uma coisa aqui. Tem uma... Parede aqui. O Ednei acabou de se inscrever também. Ednei Felipe, obrigado pela companhia. Uh, lá é. Não passa, moçada. Felipe Greco também se inscreveu. Muito obrigado. Uh, lá é. Não passa, moçada. Não passa. Vamos ter que usar recurso, então, né? O que é isso, hein? O que é isso? O que é isso, moçada? Tá, agora aí também não, né? Lembrando que eu tô com 32 toneladas, né, moçada? O que é isso, moçada? A moçada tá falando na embreagem. Verdade, né, moçada? Nossa, assim... Bom, a primeira parte já foi complicada, hein? Eu vou aproveitar pra dar uma... Dar uma revisada. O Orival Pereira se inscreveu também. Muito obrigado, Orival. Eu vou aproveitar pra dar uma revisada, galera. No nível de dificuldade, os obstáculos aqui, né? Não pode também... Não é... Não é parede invisível, Patrick. São objetos escondidos embaixo da estrada. Eu vou rever o nível de dificuldade aqui, porque não pode ser impossível, né, de passar. Nossa, moçada! Ô, louco! O que é isso, filho? O Guilherme falou... Cheguei! Cheguei chegando bagunçado a zorra toda. Boa, Guilherme! O RD Gamer, bom dia, tio! Falou, voltei. E daí, RD? Beleza? Vamos lá. Ah, moçada, aqui é uma... O que é pra ser uma aldeia indígena aqui, moçada, ó. Precisava até botar um pedágio aqui, né, moçada? Normalmente, as aldeias indígenas, elas cobram um pedágio quando você passa por elas. fahren com o pedágio. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, nós. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá! O Augusto falou Deixa assim mesmo, Dr. Restanha Assim como outras estradas brasileiras Impossível de passar por elas Mas será, Augusto? O legal é você Conseguir vencer o desafio, né? Será que deixa assim? O Felipe Greco falou que está editando Nove eixos Veja esse desafio impossível Pô, Restanha, aí quebra minhas pernas Ansioso para os dobros no ETS2 É, moçada, esqueça passar de De rodotrem aqui desse jeito O Augusto falou que eu vou levar a flechada O Junior falou que poderia ter tráfego de caminhões nesse trecho Mas é que é abandonado, Junior Essa estrada aqui, ela é abandonada O JL Truck Já estava por aí, né, JL? Eu acabei não lendo seu comentário Café na mão aí Bom dia Para quem está chegando Agora é curtir a live Valeu, JL Obrigado pela companhia Moçada, para quem não sabe O JL Ele É um modder também E ele cria mods de tráfego E outras coisas também, né, JL? Moçada, dá uma passadinha lá no canal Do 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 JL Truck Que vale Vale muito a pena, moçada Dá uma passadinha lá Tem mods bem legais, né? O Zeus falou que o O JL está trocando o vinho pelo café Trussigan, restanho Você sabe se tem como desativar aquele reset Que quando a gente Coloca o mod e o jogo cancela a carga Não tem, Trussigan Se o mod alterar a economia O jogo vai resetar automaticamente Não tem jeito, não Não tem jeito, não O O O O O JL Truck Falou que vinho só à noite Só à noite O Lucas Estou saindo para casa descansar A noite foi longa para mim E tenho A próxima A trabalhar ainda Valeu, Lucas Obrigado pela companhia Descansa aí Aproveita e descansa aí Se sobe e desce Que enjoa, hein? Parece barco isso aqui O Augusto pediu para o JL mandar um café para nós Nossa, moçada Vai, sobe e desce Sobe e desce O Kip perguntou se o mapa é A É grátis É grátis, moçada Distribuído no canal Ea Games O canal O nosso canal principal Distribuído gratuitamente Lá, moçada Bom, agora vocês entenderam Por que que O combustível não vai dar, né? Vocês entenderam, né? O Carlos Dias Bom dia A todos O Guilherme falou que está Tomando um café Assistindo a live E comendo um x-salada Um x-salada, Guilherme A essa hora da manhã Bom, eu não sei onde você mora, né? Mas caramba, rapaz Um x-salada logo de manhã O Pedroso falou Cuidado com a anaconda, tio É verdade A floresta amazônica A floresta é cheia de surpresas Já estive aí pessoalmente Que legal O Leonardo falou Sempre tive essa dúvida Valeu O Efraim Milhomes Manda um salve Daí Efraim, beleza? Um salve pra você O Yuri falou E daí tio Como é que está o truck? O Inhexed18 Acabou de se inscrever Muito obrigado O Inhexed Valeu Obrigado mesmo O Junior falou Que os mods do 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 JL são muito bons Recomenda O Fica Ligado Perguntou se o mod A Pega em 32 bits Funciona nas duas versões 32 ou 64 O Simpatia Tio recebeu uma perguntinha Qual a sua motivação Para dar continuidade no mapa E soltá-lo gratuitamente Para a rapaziada Enquanto os outros cobram Ah galera A gente vai ficando velho A gente vai mudando os conceitos Sei lá moçada Eu acho que Respeito Óbvio Respeito o trabalho De todo mundo Recomendo outros mapas Pagos Também Todo mundo sabe Que eu não tenho Eu não tenho rixa Não tenho briga Com um editor de mapa Nenhum Ah é Preciso desbloquear O diferencial Tem que parar Então moçada Eu não Eu não tenho rixa Nenhuma Com outros editores De mapas Só que é assim Cada um Cada um faz o que Bem entende Do seu projeto Eu prefiro Já vendi o mapa O mapa já foi vendido Em algum momento Mas hoje Ele é gratuito Porque eu Eu quero que ele seja assim Entendeu Porque A galera É legal Ó o Felipe Santana Se inscreveu também Valeu Felipe O Porque Não é todo mundo Que pode comprar E Eu prefiro que Eu prefiro que a moçada Me ajude a A crescer os Os canais do YouTube E E ajudem Com doações Ajudem Divulgando os canais do YouTube Porque dessa forma O projeto tem Tem uma rentabilidade também Do que fazer um processo De venda De venda do canal Do mapa Mas o que me motiva É porque Eu sou muito Eu sou muito apaixonado Por caminhão em si Por jogo de caminhão E eu acho que Nós O Brasil em si Ele é Também Muita gente Apaixonada por caminhão E eu acho que Nós merecemos Um Um mapa Brasileiro Para nós Então é isso Que me motiva O Efran Acabou de se inscrever Também Valeu Efran Obrigado Aí O Adrian falou Que podia ter um mod De sujar pneus É É Podia O JL falou Porte malvado Não sei o que é Acho que eu perdi a conversa Mas o mapa O Kip perguntou Se o mapa Funciona no MP Não moçada O MP não aceita O mapa não Mod né De mapa Onde é essa estrada O Efraim Efraim Desculpa Eu falei Efran Mas é Efraim É É a seguinte moçada Ela faz a ligação Ó galerinha A gente já andou E olha o quanto a gente andou Faz a ligação Entre Manaus E Porto Velho O Acre O Acre tá aqui Tem até Cruzeiro do Sul Lá no Acre É A gente andou 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 E não adiantou nada Não andou quase nada O Adrian falou Valeu Tamo junto Curto muito seus vídeos E seu inscrito no seu canal E seu inscrito no seu canal Valeu Adrian Obrigado O João Pedro falou Chegou no final Não Mas que horas são agora moçada Já é? Hora de embora já? Uh lá lá Aí galera A gente se diverte A gente se diverte A gente se diverte O tempo passa muito rápido Muito rápido O Jazico Vídeos Mandou uma mensagem pro JL Falando que adora os mods dele Mas tem muita linha vermelha no console Ele falou Ih JL Depois tem que Depois dá um suporte aí pro nosso colega O Kip perguntou se o caminhão que eu tô usando Ele tá no meu site Moçada Esse caminhão aqui É um Bob É o Volkswagen Constellation Do Possato Moçada Do Mod Shop Esse é um mod pago galera Mas que vale muito a pena Tá Dá uma olhada Ele tem Moçada Ele tem um monte de Ó o Alencar José Acabou de se inscrever Valeu Alencar Ele tem um monte de acessório moçada Ele tem essa configuração de chassi Ah não Errei a marcha hein Ele tem Ele tem essa configuração de chassi aqui Ó oito por dois Oito por quatro Muito legal Mas ele custa pouco moçada Acho que é dezessete reais Uma coisa assim Mas vale muito a pena moçada Ele é muito bem Ele é muito bem feito galera Vale muito a pena Ó Esse tá oito por quatro Ele tem muitos acessórios moçada Os lameiros deles são Eles são Com animação Vamos ver se dá pra ver aqui Ó Vamos ver se dá pra ver Os lameiros eles se mexem Moçada Ó lá E se mexem Galera é muito legal Vale muito a pena O link da modshop Tá aqui no No descritivo do vídeo A minha cidade no Acre Qual Efraim Qual que é a sua cidade no Acre Diz pra mim O Kip falou Eu tô com trezentos reais No PagSeguro Não sei o que fazer Aí já dá pra você comprar Comprar os caminhões Do modshop lá E tem uma outra E tem um pack de rebox Que eu recomendo também Kip Que é o pack de rebox Da Randon O link também Tá aqui no descritivo Do vídeo moçada Muito bom Funciona perfeitamente Com uma APA Muito bom mesmo Roda Brasil Matubros chegou por aí O Guilherme falou Que tá seis graus Em Joaçaba Uhulala Ainda bem que ele tá de férias Ele falou O JL Já tá dado Não sei o que que já tá dado Roda Brasil Chegou por aí Bom dia pessoal Beleza Algum russo Chegou por aí Hello guy From Russia I think If you want Write Write in English And I can answer In English Guy Escolhi um lugar Pra passar aqui Pra não atolar também Aí ó Ó o lameiro lá moçada Ó o lameirão Vamo lá Vamo lá Vamo embora O Henrique Geiber Salve um like Valeu Henrique Beleza A pergunta O Ticou uma pergunta Que ficou Não O JL Tá respondendo O Jajiko 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 Acho que deve ser assim Né O Kaique falou que se tivesse dinheiro eu comprava um marvado na hora, um pack de rebox, ia ficar top hein Kaique O EternalZ falou, tio restanho, pelas discussões do canal, aqui passei um link de mod gráfico que você iria amar E também, bom pra passar nas lives e compartilhar com a gente Mod de clima ou mod de gráfico? O Kip falou, muito legal o mapa, você está de parabéns, valeu Kip O Adrian falou, a live está boa, pena que tenho que ir embora, é moçada, daqui a pouco a gente acaba Bom, aproveitar e encerrar a gameplay então, moçada, pra quem é novo no canal, se liga então A gente continua na live, eu só vou encerrar a gameplay, que essa gameplay vai ao ar na sexta-feira No canal EA Games, o canal EA Games é o canal principal que tem mais de 53 mil inscritos ali moçada O link dos nossos outros dois canais estão aqui no descritivo do vídeo, tá Moçada que me acompanhou então, a galera da live continua comigo Moçada que me acompanhou nessa gameplay, muito obrigado Se você ficou curioso pra saber, pô restanho, como é que você gravou em live e depois edita aqui pro canal EA Games Moçada, conheça então o nosso canal EA Games Lives, lá você vai ver esta gravação em modo de making off E vai ver que ela foi um pouquinho maior do que a gameplay publicada aqui no EA Games E lá tem chat, tem mostrador de inscritos, é bem diferente moçada Então convido você a conhecer o nosso canal EA Games Lives Me convido também você a conhecer o meu canal pessoal, o Pai e Filho Gameplays Onde eu faço gameplays de jogos que fogem do mundo dos caminhões e dos ônibus moçada Série de Fórmula 1 e The Walking Dead são as mais ativas no canal atualmente Além de outras né, tem Automobilista, tem Project Cars, tem Grid 2 moçada Tem Playstation 1 moçada, Fórmula 1 1995 do Playstation 1 Galera tem, tem de tudo lá moçada Nossa senhora O Bob vai ter que ir pra oficina depois disso hein moçada Bom galerinha, então vou deixando meu grande abraço pra vocês Convidando vocês pra deixar o seu like, se inscrever no nosso canal Galera da live continua comigo E eu fui